Alô você, meus amigos do Brasil, estamos aqui em Belmar, é uma praia do pessoal de Nova York. Nós estamos aqui conhecendo aqui o Oceano Atlântico. Essa daqui é a Vida Oceânica, e aqui vocês veem as casinhas dos americanos, o estilo de casa, uma graminha cortada, um paisagismo, todas feitas de madeira, tem uma que está sendo construída bem ali. Estamos mostrando aqui a praia de Belmar, ali uma lancha, ali uma manseada, ali ó, aqui é o Felipão. Oceano Atlântico Vocês não acabaram de presenciar o helicóptero, eles estão perseguindo o helicóptero cidadão. Boa vista, aquele abraço. Senhoras e senhores do Brasil, Guarani, estamos aqui na praia de Nova York. E como vocês podem ver, é uma praia bem bonita, cheia de onda, com água fria, mas não tão fria assim. Mas não suportava que os banhistas aqui se enfriarem, se refrescarem. Então vocês podem ver, tá cheio de turistas aqui, tá cheio de pessoas. E essas pessoas vieram pra tomar banho porque aqui é verão. Alô, Bahia, aqui na casa. Vamos tirar a roupa e entrar lá? Bom, meus amigos, estamos aqui na praia Belmar, no estado de Nova York. A temperatura da água está entre 16 e 18 graus. Eu vou tentar entrar aqui, atenção. E lá vamos nós. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Tá vindo meu pé. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai ele, lá vai ele, lá vai, lá vai. Guilherme! Não, não foi ainda. Ei! Ei, veja, coração! Eita, pera! Ai, vai, logo que tô com meu lado! Vai logo! Ei, sumiu, sumiu! Alô, Bahia, você quer abraço. Como vai o caminho? Não, não há digo nem. Oi, quem sabe o coming. Ei! Tudo bem! Falou, pau, garfo, aquele abraço! Estamos filmando aqui a praia de Belmar, no estado da Nova Jersey. As casinhas lindas! E a direita da Fifi Édeno. Estou filmando a praia aqui em Belmar. Se você quiser passar o verão americano aqui, pode passar aqui em Belmar. Alô, pessoal! Estamos aqui na loja da Nike, no Soho, em Nova York. Como vocês podem ver, a loja tem vários andares. E os preços aqui estão proibitivos, tudo é muito caro. Mas as pessoas podem brincar de basquete. Não, não, não. Mostra aqui. Filma assim, devagar. Bem devagarinho, entendeu? Aí, olha. Vamos lá! Para mim, vamos lá! Vamos lá! Pede a Bíblia. Pede a Bíblia. Pede a Bíblia. Pede a Bíblia. Bom, meus amigos do Brasil, estamos filmando um alien aqui no bairro do Soho, ele está paradinho ali. Os nossos familiares aqui, depois de compras aqui em Nova York. E aí, boas compras? Felipe? Bom, aqui a gente está muito cheio, a gente está de boa, a gente cobrou muita, a gente está devendo, os Estados Unidos vai estar tudo bem. Amanda? Clean? Felipe, diga lá, o que você achou? Se despeça de New York com a música das meninas aqui. Um momento de silêncio, né? Felipe, diga aí, meus amigos do Brasil, estamos nos despedindo aqui de... New York, infelizmente. Acabou a nossa viagem, foi uma viagem ótima, um sonho realizado. E aqui é a estação do World Trade Center, pegando o trem para New Jersey. De Imagina que verifique o 엄ata está aqui em Nova York. Maurício, você não mudou pra dizer que é muito legal. Ah, olha aí! Sacagenemental aqui e aí, aqui você está amigo. O que é isso?